Buenas gurizada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo dos manos da pescaria e mais uma vez estamos aqui no rio Caí, hoje é um feriado municipal aqui na nossa região e nós estamos aqui eu o Jair o Pedro e mais tarde vai estar o Vando também conosco, gurizada vai deixando seu like se inscrevendo enquanto assiste nosso vídeo e compartilhe aí se estiver gostando do conteúdo do canal vai compartilhando com os amigos para a gente chegar longe e poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês estamos de novo aqui no lugar dos pintados e dos jundiá vamos ver se sai alguma coisa hoje o rio está um nível bom não muito cheio mas também não está baixo então quem sabe vai dar para tirar um peixinho da água aí nós vamos ficar até uma altura da noite hoje vamos em outro lugar que nós ainda não pescamos depois mais tarde e assim que for saindo peixinho assim que nós for trocando os pontos aí eu vou mostrando para vocês tá certo vai acompanhando aí mete o dedão aí no valeu se você quiser contribuir com o nosso trabalho tá nós estamos muito grato tá certo gurizada vamos ver se sai o peixinho eu mostro para vocês tá bom segue aí aí gurizada ponto que nós estava lá muito lambari viemos para outro lugar agora saí correndo para gravar o pintadinho que o pedro pegou um baita de um pintado eu tive que voltar porque tinha um pego na minha e agora vim de novo para mostrar o dublezinho aí ó e vamos pegar mais dois pintados bonitos não é pedro é dois pintados bonitos e vamos pegar mais pegar mais isso aí mostra que aí ó gurizada jair pegou o primeiro dele é outro pintado bonito pegar mais eu vim mostrar só porque é o primeiro dele mas não vou ficar correndo para lá para cá só saiu uns bonitaço aí eu mostro para vocês aí ó gurizada eu ia gravar ele lá vindo na flor da água mas fiquei com medo de perder daí trouxe ele para cima aqui para mostrar para vocês lá mais um pintado ó o outro pintado bonito até próximo que eu pegar eu vou tentar nem que eu perca eu vou tentar gravar ele lá embaixo na água para vocês tá acompanhando aí vamos pegar mais dentre mortos e feridos o pedrinho pegou um pintado pequenininho ali ó eu acho que vai até voltar para a vida mas é peixe na linha vamos pegar mais pegar mais ó o pedro desabrochou agora pegou outro pintadinho ali ó vai pegar mais pegar mais pegar mais o pedro está escondido ali ó o pedro está escondido ali ó está aumentando Pedro está aumentando daqui a pouco sai o que nós queremos e o pedrinho estreou o ponto novo de pesca nossa ó antes de anoiteira faz uma joana bonita hein olha aí ó vai essa não essa vai para o frito essa vai para o frito olha aí gurizada ó a gente vai para o frito vai essa altura vocês nunca verem essa altura tudo no paná panela o o ponto novo que nós vamos está fazendo nossa pesca noturna aqui a primeira vez nesse lugar vamos ver o pedrinho já pegou a joana aí ó antes de anoitecer vamos ver se temos sorte aí vai vai ó o Pedro pegou um aqui gurizada eu tenho um pego na minha também aqui vai que eu vou recolher ele aqui vai com a lanterna vê se é um dublê é um dublêzinho está vindo aí ó ó ele vale maior cresceu cresceu ó aí ó dublêzinho de noite hein primeiro dublê da noite e vamos pegar mais Pedro vamos pegar mais vamos pegar mais pra vidas mais um na linha gurizada segundo jundiar terceiro já da noite um bem pequenininho aí e agora esse é o segundo aqui um pouquinho maior não muito grande também está o Pedro e o Jair aqui do meu lado e vamos pegar mais gurizada mais um dublê mais um dublê Jair e o Pedro agora o do Pedro um pouquinho o Jair só está pegando filhote hoje cara só filhote e o Zulife mas vamos pegar mais que é peixe na linha vamos pegar mais mais olha ó mais um dublêzinho mais um ó Jair e o Pedro ó é peixe pequeno gurizada mas é é esse rio aqui é o que dá né e eu estou com vontade de comer peixe esse aqui vai para baixo é isso aí é o tamanho de peixe que dá aqui nesse rio então nós vamos levar para um frito aí quem sabe amanhã de noite saia um frito aí no canal também acompanhando aí gurizada raizou Pedro velho rei da noite raizou um diazinho aí ó vai pegar mais vai pegar mais vai pegar mais e aí ó gurizada a pescar de noite e no inverno ainda de noite nós estamos acostumados né a pescaria além de ser já é ser difícil de noite né e o inverno é mais complicado ainda para nós estamos aí mais uma pesca além de ser noturna mais uma pesca no inverno começando difícil já o inverno 2022 vamos tentar mais um pouquinho aí vai acompanhando olha aí peixe e não sei se nós vamos tirar da água ainda mas ladrando em bergamota não é fácil quer dizer isso aqui é tudo comprado é que faltou luz na banca aqui faltou luz na banca aí daí nós tivemos o quê? está no escuro comprando bergamota já tem mais ali ó é isso aí gurizada vamos pegar mais só não sei o que hoje Então vamos lá vamos lá vamos lá e aí vamos lá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti